O conferente de carga Luiz Carlos Costa levantou cedo hoje. Disposto a escapar do frio dos últimos dias, veio até esta loja comprar um aquecedor novo para a casa dele. Estou pesquisando o preço. Passar frio não dá, né? Passar frio não dá, né? Na contramão do frio dos últimos dias, a procura por aquecedores, centrífugas, fogões a lenha e climatizadores aqueceram as vendas no comércio. Os preços são para todos os gostos e bolsos. Este modelo de aquecedor, por exemplo, custa 49 reais. Já um climatizador sai por 499 reais. Só nesta loja, 15 modelos foram vendidos em apenas 3 dias. Segundo o gerente, a expectativa é vender 10% a mais que o inverno passado. O cliente usa tanto para o verão quanto para o inverno. Então ele une o útil ao agradável e acaba facilitando aí, tendo um produto para as duas estações num preço bom. Mas quem compra o fogão a lenha, como é o caso da aposentada Silvana Grisner Bispo, o investimento de 800 reais sai barato, quando se pensa no conforto e aquecimento da casa. Não troco por nada, porque além de aquecer a casa inteirinha, nessa época de frio, comida no fogão a lenha, não tem tudo de bom. Não troco.